Fala aí galera, beleza? Vamos lá pegar então a primeira corrida do dia São 10 para as 6 da manhã Vou pegar uma corrida pertinho, rapidinho O valor não é alto não Vou ganhar R$ 5,60 Mas é para Já daqui a pouco começar a aparecer a boa Como é pertinho a gente vai Então está aqui Vamos ali no centro Estamos aqui na rua agora Washington Luiz Vamos pegar então ali na Marechal Deodoro Vamos ali para o SMH Uma corrida aí que deve dar uns 3km mais ou menos total Boston Luiz aí que foi bastante abalado pela chuva Amarech condomínio aí Calbarreira aqui na Chibira dele Olha o que é na frente aqui Do lado direito Não dá para ver a música que está escura ainda Mas é isso aí Vamos fazer na obra já Na frente que também ficou feio Caiu bastante pedaço da rua ali Dirija-se ao local de partida em todos os lugares Aqui ó, do lado esquerdo aqui Calma um pedaço da rua ali Então eles estão refazendo Isso daí Mas isso daí já é o estado que está fazendo Não é prefeitura não Aí essa rua aqui já liberou Estava interditada né Por completo Já está funcionando meia pista Só por causa do Essa parte aqui de baixo Por causa dessa obra aí Mas já é um adiante né galera Já pega um galho danado E a outra lá Nelson de Saerp Continua em mão dupla Está sendo muito bom também Que desafoga um pouco o trânsito né Estão passando aí a Smart Fit Continuamos aí ó Chegamos no centro de Petrópolis galera Galera Vamos pegar ali a corrida ali na frente Olha o antigo fórum aí Que agora é o Cefete Chegamos agora na rua General Vondon Vamos fazer essa corrida aí Oi, bom dia Tudo bom? Tudo bom E na CMH né Sim Se tiver muito vento eu fecho um pouco aqui tá É que hoje não está tão fino Não, 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 não Tchau, tchau. 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 É que não é com evidência, né? Tchau. Tá, certo. Valeu, obrigado, tá? Tchau, tudo de bom. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.